Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleidiana do Instituto Educacional São José. Vou trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa com a série do terceiro ano do Fundamental, turnos manhã e tarde. Hoje eu trouxe para vocês o gênero textual poema. Nós já trabalhamos gênero textual entrevista, relatos de memórias e hoje nós vamos trabalhar o poema. É um tipo de linguagem muito boa, é uma estrutura de texto maravilhosa, vocês vão gostar. Eu sei que nós já trabalhamos em outras séries ou até em outros segmentos o poema e anteriormente em sala de aula. E o poema, ele traz um sentimento, ele trabalha também as emoções, por isso que muitos poemas também viraram músicas. Mas vamos dar entrada aqui no nosso conteúdo. Eu expresso meus sentimentos. É o tema do nosso livro, do volume 2 do Sistema Faria Brito. Eu expresso meus sentimentos. Como eu expresso meus sentimentos? Numa aula anterior, em sala de aula, nós trabalhamos com a caixa dos sentimentos. Essa caixa aqui. Lembra a criança dela? Nós trabalhamos as emoções, os sentimentos. Olha, o medo, a raiva, a felicidade e a tristeza. Foram as emoções trabalhadas. Nós colocamos em rodas, nós ficamos em rodas e trabalhamos as emoções com vocês. Cada criança tirava um e-monjo, lembra? Criança, nós tirávamos um e-monjo. E você dizia quando que aquela figura que é trabalhada no aplicativo de mensagem simbolizava na sua vida, representava em que momento na sua vida. Em que momento você estava triste ou alegre? Nós fizemos essa roda de sentimentos na sala de aula. Foi bem legal. Por que isso? Porque às vezes fica muito difícil a gente colocar para fora nossos sentimentos. Falar de sentimentos muitas vezes não é fácil. Existem pessoas que falam naturalmente sobre sentimentos, mas outras pessoas, elas guardam isso para elas. E mesmo que vocês insistam, o papai e a mamãe se estão perguntando, a criança não consegue se abrir falando dos seus sentimentos. Mas hoje nós estamos aqui para trabalhar um pouco sobre como expressar. Como expressar esse sentimento? Como trazer um pouco para fora? Olha, vou mostrar aqui uma imagem para vocês de um bebê. Como ele se comunica? Olha o sentimento que o bebê está passando. Quando o bebê chora, é a linguagem que ele faz para que a mamãe entenda que naquele momento ele não está confortável com alguma coisa. Ou o bebê está sujo, ou fez xixi, ou ele quer se alimentar, ou até mesmo um momento de carinho com a mãe. Ou ele está se sentindo sozinho. Então ele chora expressando esse sentimento. Essa é a linguagem dele. Mas o bebê também não só chora. Ele também, através do riso, da gargalhada, ele expressa como ele está se sentindo. E aí eu trouxe uns personagens que eu sei que vocês sabem quem são eles, que vocês vão gostar, que é da turma do Divertidamente. Olha só. Lembra da turminha do Divertidamente? Nós temos a tristeza, o medo, a alegria, o nojinho e a raiva. Quando vocês olham para essas imagens aqui do filme do Divertidamente, que eu trouxe para expressar um pouco sobre os sentimentos, nós conseguimos perceber que os sentimentos, às vezes, não é só no falar, entendeu? Não é só o choro ou o riso. Ele mostra também através do seu corpo. Do seu corpo. Olha só a tristeza, esse cansaço, o medo, retraído, assustado. A alegria de sempre estar querendo mostrar para as pessoas que estão de bem com a vida, o nojinho, com aquela cara de não quero, não quero saber, tanto faz, não gostei. E a raiva, que muitas vezes, até nos nossos emojis de comunicação de aplicativo, eles vêm na cor vermelha. Muitas vezes eles aparecem na cor vermelha. Por quê? Porque ele simboliza a raiva. Próximo. Os emojis. São elementos não verbais que acompanham a linguagem verbal e nela incluem características da fala. Bom, tia, eu já usei emojis. Várias conversas com os meus pais. E nesse momento de isolamento social, muitas pessoas estão se comunicando via mensagens, no WhatsApp ou outro meio de mensagem. E eles usam essas figurinhas e os emojis para simbolizar suas emoções. E às vezes eles colocam somente a imagem ou a fala, a escrita e a imagem. Como é que eu trouxe para vocês. Ó, eu gosto de você. Geralmente as pessoas colocam, eu gosto de você, seguida de um símbolo do emoji. Ou somente esse símbolo para demonstrar que eu tenho um carinho a mais por aquela pessoa. Ou quando você está brincando que fala, nossa mamãe, porque eu sou santo, que eu sou um anjo. Olha aí. Ou para demonstrar que bolo, que coisa deliciosa que você vai experimentar. Ou beijos até amanhã. Então, através da fala, da escrita e desses emojis aí mostrando para vocês, vocês conseguem perceber que os emojis, eles trabalham essa parte da linguagem não verbal. Entendeu? Nesse momento. E por que nós estamos falando dele, dos emojis? Porque na página 9 e 10 da introdução do nosso livro, do volume 2, do Sistema Fares Brito, nós trazemos essa imagem para vocês. São vários emojis aqui, ó. Vários emojis. E nós temos duas crianças que elas estão conversando através do celular e utilizando esse aplicativo de mensagens. Olha só. Pelo que você está vendo, ó. No primeiro plano, que é esse da frente aí, nós temos as crianças. Certo? Estão descontraídas, estão conversando e mandando mensagem. E atrás dela nós temos vários emojis. Esses emojis, eles trabalham todos os sentimentos. Na verdade, eles estão mais brincando aí. Qualquer emoji que eles colocarem aí vai ser de brincadeira. Certo? Porque estão bem descontraídos. Vamos lá. Vamos dar entrada aqui mais no nosso livro tapidinho. Nessa parte introdutória da página 8 e 9, tem dizendo O que eu vejo e o que eu sei. O que eu vejo? O que eu vejo tem aqui. Vou tirar aqui. Tem assim. O que os personagens estão fazendo? O que os personagens estão fazendo? Em crianças, olha só. Eles estão se comunicando, certo? Através de um aparelho celular. Não é isso que eles estão fazendo? Eles estão tendo um momento distraído, divertido. Em que o meio de comunicação é o ritual aí nesse momento. Que sentimentos eles estão expressando? Olha só. Se eu expresso meus sentimentos, nesse caso, que sentimento eles estão expressando? E aí eu trouxe três opções para nós trabalharmos aqui. Certo? É só uma ideia. Eu trouxe. Eles estão alegres? Eles estão tristes? Ou eles estão assustados? Como eles estão? Vamos olhar a face dele. Porque o emoji é a face, né? A expressão facial. Então, olhando bem para eles aí, olha só. Eles estão se divertindo. Então, qual desses símbolos melhor representa essa imagem? Hein? Se você respondeu que eles estão felizes, sorrindo, olha. Então, você acertou. Porque é assim que eles estão se sentindo. É o momento distraído deles, de descontração. Olha. E como você pode perceber isso? Eu vou olhar. Eles, a face deles. Como eles estão interagindo. Você pode olhar o corpo, os movimentos, face. Então, dá para entender que eles estão se controlando, que eles estão alegres. E isso fez com que eu identificasse rapidamente o estado emocional das crianças. Vamos para o próximo. O que eu sei? Agora falamos um pouco de você. O que eu sei? Você costuma expressar seus sentimentos? Como faz para expressá-los? Foi como eu já disse anteriormente. É muito difícil, às vezes, a gente expressar nossos sentimentos, certo? Nem todo mundo tem essa habilidade de colocar para fora o que realmente sente. Então, como você pode fazer para expressá-lo? Como eu mostrei anteriormente. O bebê, ele chora, não é isso? Para falar com o papai e a mamãe. Sorrir. Aí, nós mostramos os divertidamente, os personagens. Mostrando que cada um simboliza um sentimento. Como colocar para fora esse sentimento? Então, expresse de uma maneira que o papai e a mamãe entendam o que você está sentindo no momento que você está feliz, ou chateado, ou não está gostando do que você está passando no momento. É muito importante sempre ter um diálogo. O papai e a mamãe são as melhores pessoas para entender o que está acontecendo com você. Você acha que uma imagem pode expressar um sentimento? Será que uma imagem pode expressar um sentimento? Vamos lá. Olha só, essa imagem. Que abraço gostoso. Nesse momento, você nota que essa imagem, ela expressa um sentimento de carinho, de afeto. Olha só. Depois, uma criança bem zangada. Eu consigo saber que ela expressou através do seu corpo, através da sua face, que ela não está bem, que ela está zangada. Olha só. E aí nós temos outra. O menino que está bem feliz, está alegre. Olha só o sentido para ele. Dá para você perceber porque ele está conseguindo expressar. E aí um bebê, gente, chorando. Olha o bebezinho chorando que está triste. Então, eu consegui perceber que através da imagem, sim, dá para perceber esses sentimentos. As imagens conseguiram passar o que cada um estava sentindo. Foi a expressão de sentimentos através da imagem. Vamos para o próximo. Gênero textual poema. Olha, esse gênero textual poema, ele é bem interessante. Porque antes de nós começarmos a trabalhar ele, a sugestão do livro foi expressar sua emoção. Certo? Porque é um gênero literário da poesia. E a poesia trabalha o quê? Os sentimentos, as emoções. Vamos lá saber um pouco mais. Poema. Pertence ao gênero da poesia. O gênero literário da poesia. Pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa. Com a finalidade de manifestar sentimentos e emoção. Muitas vezes o poema pode vir com versos e estrofes. Mas não necessariamente. E também em rimas. Tem versos, tem poemas que você vai ter com rimas. E poemas brancos. Que são aqueles poemas que não vão ter rimas. Certo, criança? Aí eu trouxe esse pequeno texto pra vocês. É uma poesia sobre o primeiro dia de maio, né? Primeiro de maio, dia do trabalho. Que fala assim. Quando eu crescer. Quando eu crescer, eu quero ser um trabalhador. Ter uma profissão que goste de ser futebolista ou doutor. Quero ser um astronauta, matemático ou professor. Ou trabalhar no campo e ser um agricultor. Quero ser um veterinário para os animais bem cuidar. Ou ser um cozinheiro e belas refeições preparar. Eu consegui perceber que esse texto, ele é um poema, ele chama a atenção pelo que a criança deseja ser. Eu consigo perceber rimas e conseguir entender que existe uma musicalidade, uma sonoridade quando você está falando. Mas nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar a estrutura do poema. Vamos identificar os versos. Mas professora, o que são versos? Versos. São cada linha. Cada linha do poema é um verso. Cada linha do poema é um verso. Então, ó. Versos é cada uma das linhas do poema. Mas o poema, ele não trabalha só os versos. Se você perceber, ele está dividido em pedaços. E esses pedacinhos, ó, que você consegue perceber essa divisão, nós chamamos de estrofes. É um conjunto de versos de um poema. Então, cada pedacinho do poema, nós chamamos de estrofe. Pronto. Essa é a estrutura que nós temos a primeira para trabalhar com vocês sobre o poema. Sobre o poema. Que eu sei que um poema, ele apresenta versos e estrofes. Porque os versos são as linhas e as estrofes são os conjuntos dos versos. Próximo. Poema sonoro. O que seria o poema sonoro? Explora o som das palavras para obter seus efeitos, ultrapassando o campo formal e específico da poesia. É uma característica musical. Ou seja, ele fala do campo formal. É uma maneira mais descontraída de se trabalhar a poesia. É uma maneira bem agradável. E nós já conhecemos que em muitos textos poéticos nós conseguimos identificar as rimas. Mas as rimas são o que realmente? O mais conhecido e mais comum efeito sonoro de um poema é a rima. São repetições de sons semelhantes no final dos versos. Você vai identificar no final dos versos as palavras que tem um som semelhante. E aí você vai estar identificando a rima de cada estrofe e de cada verso. Vamos trabalhar um pouco para entender melhor. Voltamos ao poema anterior. Onde tem? Vamos ao primeiro aí. Olha, o poema primeiro de maio. Isso está aqui de onde ele foi tirado. A identificação dele. E aí nós temos nossa primeira estrofe quando fala. Quando eu crescer, quero ser um trabalhador, ter profissão, que goste de ser futebolista ou doutor. Eu consigo identificar que existem palavras nesses versos com o mesmo som no final da palavra. Vamos identificar? Quero ser um trabalhador. O nome trabalhador, ele rima com a palavra doutor. Por quê? Porque o final das duas palavras tem o mesmo som. Trabalhador, doutor. E na segunda estrofe? Quero ser um astronauta, matemático, professor. Ou trabalhar no campo e ser um agricultor. Novamente eu consigo perceber que nas palavras professor e agricultor, existe uma sonoridade nessas palavras. Porque elas apresentam o mesmo final, o som nas palavras. No final de cada uma delas, as palavras estão com o mesmo som. Vamos para o terceiro parágrafo. Quero ser um veterinário para os animais bem cuidar. Ou ser um cozinheiro e belas refeições preparar. Nesse aí nós conseguimos identificar que a palavra cuidar rima com a palavra preparar. Pronto. Eu espero que essas identificações façam com que você entenda um pouco mais sobre rima, sobre essa parte sonora, desses poemas sonoros, que são esses poemas que apresentam essas rimas no final dos versos. Olha só. E aí vem para vocês mais uma afirmação dizendo que as repetições de sons semelhantes no final de verso, nós chamamos de rimas. Poemas sonoros e visuais. Nós trouxemos um poema, acabamos de falar sobre aquela estrutura passada, que é o nosso poema sonoro, que eu trouxe para vocês as rimas. Mas nós temos outro tipo de poemas sonoros, certo, crianças? E poemas visuais. Vamos primeiro para o sonoro, que fala. O cavalo marinho, a cuncha e a pérola. Preste bem atenção na leitura deste poema. Olha só. O cavalo marinho vê uma concha que abre, que se abre e se fecha, que se abre e se fecha. Aproxima-se devagar, que se abre e se fecha. Aproxima-se, abre e fecha. E aproxima-se, abre e fecha. Toca a concha com o nariz e de dentro dela sai uma perla, uma perla, perla, que rola, rola, rola. A concha, o cavalo marinho, se fecha e vai embora. Com esse texto, eu consigo perceber a aproximação do cavalo marinho com a concha, quando ela abre e fecha. Eu consigo perceber no momento que ele se aproxima tanto da concha, que a perla sai e rola, rola, rola. Porque é um poema sonoro e ele traz essa brincadeira com as palavras. Ele faz essa brincadeira com as palavras, fazendo com que a poesia ou o poema se torne uma coisa bem agradável e divertida de ser trabalhada. E faz com que você realmente entre nessa poesia, nesse poema. Faz com que você trabalhe o poema de uma maneira bem divertida. Entendeu? Bem lúdica. Quando nós falamos da maneira divertida e lúdica, é essa. É quando você consegue falar e saber que aquilo que você está falando faz parte do que você está lendo. Quando ela fala, ó, aproxima-se devagar. Aí aquela pessoa fala assim, ó, aproxima-se, quer dizer, ele já está bem próximo. Dá a entender que o cavalo marinho já não está tão distante da concha, ele já está bem próximo da concha. E o outro poema? O outro poema que nós vamos ver é um poema visual. Olha que legal! Ele começa, ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha que legal! Ele transformou a poesia de uma maneira visual bem agradável. Nós estamos falando de uma xícara de café. Então ele transformou a poesia em uma xícara de café. Vamos fazer isso também em casa? Vamos trabalhar a nossa poesia? Crie uma poesia e transforme na figura que você quiser. Ou numa casa, num cachorrinho, ou numa folha, ou num coração. E usa, olha, que nem nós fizemos aqui no poema visual. É bem legal e é ótimo e agradável até de você ler e passar para outras pessoas lerem também. E aí nós trazemos, então, na nossa página 10 do Sistema Farias Brito, o nosso poema. E ele fala, ó, leia em voz alta e aprecie os sons da palavra. Esse é um poema que deve ser lido em voz alta. Ele precisa ser lido em voz alta para que você perceba o som da palavra. Olha só, o nome é tempestade. Se você está falando de tempestade, você está sabendo que vem algo forte. Não é isso, gente? Em grande, uma coisa bem grande. É uma tempestade. Não é uma chuva qualquer. Nós estamos falando de uma tempestade. Então, ele tem que ser lido com essa intensidade. Olha só, tempestade. O vento vem vindo, veloz. Voam folhas, gravetos, troncos. O trovão truante estoura na linha do horizonte. O chiado da chuva, o cheiro da chuva. A enxurrada, o riacho, a terra rachada. Depois, um azul aqui, outro ali. Em sinal de paz, um arco-íris se mostra e se desfaz. Silencia a sonora orquestra da natureza. É de José de Nicolas esse texto. Vende entre ecos e outros trecos. Bem legal. Está no livro de você, Sistema Farias Brito. Então, ele traz várias referências aos sons, gente. Da natureza, veloz. Dá a entender que é um vento com muita intensidade. Olha, vão folhas, gravetos. Já está entendendo que é um vento que está levando as folhas, os gravetos. E quando ele faz a referência ao trovão, que ele coloca as palavras com tela. Trovão, truante, estoura na linha do horizonte. E o chiado da chuva, pessoal, que está aqui, olha. O chiado da chuva, o que ele fala. O chiado da chuva, o cheiro da chuva. A enxurrada, o riacho, a terra rachada. Esse som que você está fazendo no momento da leitura, é para fazer o som da chuva. O chuá, chuá da chuva. E depois, um azul aqui, outro ali. Quer dizer que a tempestade já estava indo embora. E o simbolizando com o arco-íris, para dizer que tudo está bem. E quando ele fala, silenciosa, a sonora, a orquestra da natureza. Quer dizer, a tempestade já passou, está tudo tranquilo e voltou tudo ao normal. É um texto que eu amei fazer a leitura, porque eu gosto desses poemas assim que trabalha a parte sonora. Agora vamos trabalhar um pouco a estrutura do nosso poema. Vamos trabalhar os versos desse poema. Quantos versos tem esse poema? Então você vai identificando, colocando os números, para identificar quantos versos do poema. Certo? Eu vou identificar agora para vocês. E vocês fazem a correção ali, se você estiver errado. Tá bom? Mas se você acertou, ok. Olha aí. Eu consegui numerar meus versos, certo? Mas se a palavra veloz não esteja na estrutura igual, aquela formal, mas ela continua naquela linha, então faz parte do verso. Certo? E aí vamos identificar também as estrofes. Vocês lembram, né? Que as estrofes são os conjuntos dos versos, não é isso? Então, a primeira estrofe fala sobre o vento. A segunda estrofe nos traz o trovão. A terceira fala do quê? Da chuva, do barulho da chuva. Aqui já fala da enxurrada, de tudo que a chuva trouxe, né? Da tempestade. Depois ela começa com o finalzinho da chuva, a calmaria, e finaliza com... Tá tudo bem? Acabou a tempestade e tudo voltou ao normal na sua calmaria. Pronto. Nós já temos nossos versos, que foram 19 versos. E agora nós podemos contar quantas estrofes nós trabalhamos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis estrofes foram trabalhadas nesse texto. Olha só. Pareceu tão pequenininho, né? Mas olha aí. Acabamos de trabalhar as seis estrofes do poema. Tempestade. Vamos, próximo? Um pouco de conversa. O que o poeta descreve no poema? Bom, ele está falando sobre o quê, crianças? Sobre uma tempestade. Então, vamos ver o que o poeta descreve. O poeta, ele descreve o prenúncio de uma tempestade. O prenúncio, gente, ele está anunciando que vai haver uma tempestade. Ele sinaliza esse momento pelo vento. E o momento em que ela ocorre, a tempestade, faz diferentes situações durante esse fenômeno. Como os galhos voando, o barulho do trovão, o chiado da chuva, a enxurrada que essa tempestade trouxe. E depois, a calmaria que segue. Então, ele traz o prenúncio da tempestade, anunciando que ela está vindo. O vento que causa toda a tempestade junto com a chuva forte que vem em seguida. E depois, a calmaria que segue. É o que o poeta descreve no poema. É isso aí. O próximo? Para falar do vento, o poeta usa palavras que começam com qual letra? E para falar do trovão, da chuva e do silêncio? Vamos lá? Do vento, ele usou palavras com a letra V. Vento vem vindo e veloz. Para falar do trovão, a letra T. Troante, estoura. Para falar da chuva, as palavras com CH e X. Chiado, chuva, enxurrada, riacho, rachada. E para falar do silêncio, a letra S. Silenciosa e sonora. Olha só, ele brincou com essas palavras. Ele brincou com as letras do alfabeto e trouxe essa sonoridade. Botou um poema sonoro, trabalhando as palavras com a inicial igual. Ele colocou o vento, vem vindo e veloz, a letra V no início. Então, isso fez com que você conseguisse perceber que é o barulho do vento, é o chiado da chuva e a calmaria. Certo? Quem respondeu isso aí também está ok. Está aí para vocês fazerem essa observação no caderno de vocês, viu, criança? Pronto. Fique sabendo. A leitura silenciosa de um poema revela a beleza. Quando eu fiz a leitura a primeira vez, é claro que eu fiz uma leitura silenciosa, porque eu queria entender meu poema. E eu descobri a beleza dele e o significado de cada palavra. Mas somente a leitura em voz alta foi capaz de revelar a musicalidade que há nos versos. Eu consegui entender que ali eram versos com musicalidade. Por quê? Porque eu consegui ler em voz alta o que eles tinham lá apresentado para mim. E um dos recursos que o poeta pode usar para produzir musicalidade é aliteração. E o que é aliteração? Repetição de sons consonantais. Certo, criança? Repetição de sons consonantais. Você sabe, de sons de consoante. No momento que ele falou chuva, chiado, cheiro. Olha só. Ele trouxe uma musicalidade nessas palavras. E para praticar um pouco mais, vamos observar as imagens da página 8 e 9, que são aquelas crianças que estão se comunicando com o celular. Respondo os questionamentos no caderno, viu, dessas páginas. Respondo no caderno os questionamentos das páginas 8 e 9. Leitura da página 10. E responder as atividades propostas do sistema Farias dito das páginas de 11 a 13. Essas atividades que vocês vão responder de 11 a 13 são as páginas que nós vamos fazer a correção na nossa próxima aula. Tá bom, crianças? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre poema, sobre poema sonoro. Leia o seu texto em voz alta. Chame o seu orientador para ler com vocês. Crie um poema divertido, visual. Viu, crianças? E até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.